Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquele clássico da tag 5 livros, em que o ano virou, e eu vou falar os 5 melhores livros do ano anterior. Nesse ano de 2023, eu li 22 livros, e aí quais foram os 5 melhores? Bora lá para as categorias. A primeira categoria que eu vou falar hoje é melhor autor. E aí eu escolhi um livro de quem eu li e cheguei a ler 2 livros, que eu gostei muito, e tem outros livros que eu quero ler. E eu li no Kindle, por isso que eu tô com ele aqui, mas eu vou botar a capa dos livros aqui. É Amanda Lovelace. Eu acho que é assim que se pronuncia. Adoro esse nome, inclusive, acho muito chique. Aí eu li A Princesa Salva Se Mesmo nesse livro, e também eu li As Bruxas Não Vão para a Fogueira nesse livro. Então assim, gente, o livro da Amanda é uma mistura de pequenas poesias, frases, alguns textinhos curtos, umas coisas curtas e profundas que tocam assim de uma forma. Falam sobre abuso, sobre sentimentos, sobre a mal própria, eu não sei nem explicar do que ela fala. Eu sei que eu tô gostando muito dessa vibe, desses poemas, poesias que não rimam exatamente, enfim. Não sei explicar que categoria é essa, mas eu gosto muito. E aí, gente, nós vamos agora para a segunda categoria, eu vou falar da personagem. Essa é uma categoria que às vezes tem ano que eu mudo para melhor capa, mas esse ano vai ser personagem mesmo, porque todos os livros que eu li não estavam com as capas muito assim. Nossa, vale a pena comentar. Só que eu leio bem pouco ficção, romance, essas coisas, né, gente? Então, até para eu achar um melhor personagem é um pouco difícil. Mas eu resolvi pegar esse daqui, que a personagem, no caso, é a própria autora, né? Ana Sam, que o livro é As Atribulações de uma Caixa de Supermercado. Um sucesso literário que nasceu na internet e vendeu mais de 100 mil exemplares na França. Gente, pensa num livro improvável. Eu comprei na caixinha de promoção da leitura, custou 5 reais. Eu falei, gente, é 5 reais, não vai pagar nenhum papel, eu vou comprar e vou tentar ler. O livro, ele tem essa página amarelinha. Ele, na verdade, eles são os posts de um blog, que essa Ana, ela é formada em literatura na França. E ela foi trabalhar no Caixa de Supermercado. Enquanto isso, ela trabalhou por 8 anos e o blog, ela começou a falar sobre como que era o processo. E, gente, sério, ela mostra, como sugere aqui, ela nos mostra de um ponto de vista que a gente não imagina, gente, como consumidor. E, sim, traz umas reflexões bem bacanas e é muito divertido, porque, sério, ela, enfim... Agora, gente, a melhor diagramação vai pra persuasão. Como usar a retórica e a comunicação persuasiva na vida pessoal e profissional. Da Maitê Carvalho, que, por sinal, a minha versão está autografada. E vai ter a resenha, gente, junto com o outro livro dela, que eu tô terminando de ler, Ouse Argumentar, que também está autografado, gente. A Maitê, ela esteve aqui no evento do Intoradares, em agosto de 2023, no Reload. E aí, eu comprei os livros pra pegar autografado com ela, pegar autógrafo com ela. O livro, ele foi classificado aqui na minha listinha como a melhor diagramação, porque ele tem gráfico, ele tem tabela, ele tem figura, ele tem títulos coloridos. Ele tem uma diagramação que torna a leitura muito mais leve e agradável. Mas a leitura em si dela já é bem divertida, depois eu vou falar mais na resenha. Vamos para o melhor título agora, gente. O melhor título vai para o Infodéris. Gente, o Infodéris, ele tem esse marcador, ele vem para destacar daqui, ó. Ele vem no interesse e se desmarca. E é legal porque, como ele é um livro maior, geralmente não tem marcador desse tamanho, né? Então, achei muito prático realmente vir um marcador no livro. E aí, assim, o Infodéris é como se fosse uma continuação do Seja Foda. Pra quem não conhece, tem até resenha do Seja Foda aqui no canal, é o livro do Caio Carneiro. E Foda, ele fala que é feliz, otimista, determinante, determinante, eu acho, determinado e abundante. E aqui ele fala sobre o Infodéris, sobre se tornar essas coisas. E, na verdade, gente, o livro é muito bom, beleza? É um compilado de todas as autoajudas e desenvolvimento pessoal. Então, assim, é um livro que eu considero muito dinâmico. E pra quem não tem muito hábito de leitura, eu acho que é uma boa. Porque, como são as listras curtinhas, alguns são poucos parágrafos, alguns dão uma, duas páginas. Então, assim, é uma forma legal de ler. Tô falando que é mais esse livro. Vamos pro próximo. Vamos pra próxima categoria, que eu vou roubar um pouquinho, gente. Categoria Melhor Livro. É muito difícil você pegar 22 livros e falar assim, esse está escolhido. Como eu leio muita, não ficção, muita mesmo, resolvi distribuir em duas categorias. Então, o melhor livro de ficção e o melhor livro de não ficção. O de não ficção, gente, vai ser esse aqui. A Startup de 100 dólares. Que é um livro que eu peguei pra estudar e valeu muito a pena. Eu, pra mim, esse livro valeu mais do que se eu pegasse uma dessas pós-graduações rubangas que a gente vê por aí. Sério. Aprendi muito e vai ter resenha exclusiva dele. Igual eu falei, dependendo da época que você estiver vendo esse livro, esse vídeo, vai ter resenha do Infodéris e desse e do Maite. E, por último, não menos importante, gente, o melhor livro na categoria ficção, romance, enfim, vai ser o Pássaro Livre da Débora Vieira, gente. A Débora é uma fofa escritora, conheço, estive com ela. E ela, inclusive, está autografada. Gente, sempre tem livro autografado na minha lista de melhores do ano. Ana Paula, que a história de Anne te faça repensar sobre o significado da vida perfeita. Vou e alto. Então, assim, a Anne é uma personagem que sonhava em ser uma escritora reconhecida. E aí ela imaginava toda uma vida perfeita e foi o aniversário dela e o, acho que o namorido, né, vamos colocar assim, não lembrou e ela dormiu frustrada e quando ela acordou, ela estava naquela vida perfeita que ela sempre imaginou. E aí? A vida perfeita é realmente a vida que a gente quer de verdade? Afim, acontece de se enrolar. Gente, eu não sei falar sobre livros de ficção por conta disso. Mas, enfim, é uma comédia romântica, eu comparando com um filme, é uma coisa muito fofa, muito deliciosa. Pois é, gente. Então, esses foram os meus cinco, meio que seis livros favoritos desse ano. As minhas classificações. Me conta aqui, nesse vídeo, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários o que você achou dos meus livros. Esses ficaram bem improváveis. Eu acho que ficou uma mistura. Todos os anos foi uma mistura bem doida, assim, sabe, esse ano. É o ano que eu pensei que eu não tinha lido quase nada. Quando eu fui pegar minha lista, eu falei, gente, eu liço tudo? Você tá doido? Mas eu li muita poesia também. Então, assim, uns livros curtinhos de poesia. Tem livros infantis. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.